Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aliás, eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é exatamente a importância da média móvel para a tomada de decisão na renda variável. Bom, meu nome é André Moraes, eu sou analista de investimentos. Já peço de adiantado, se gostar, deixa um like neste vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações, dessa forma você fica sabendo sempre que a gente tiver um vídeo novo no ar, tá? Bom, até bem pouco tempo, média móvel era mais um dos indicadores da análise técnica, ninguém falava muito sobre isso, mas ela acabou ficando muito famosa durante essa pandemia porque percebeu-se que você ler um dado isolado de um dia tem muito menos valor do que se você fizer uma média. E, portanto, você consegue tomar melhores decisões se você tem um estudo de uma média e não de um único dado isolado, né? Assim como é na vida. A gente usa a média para quase tudo na vida, né? Como é que você sabe que hora que você sai para ir para o trabalho todo dia de manhã? É porque você estudou o tempo médio que você gasta para chegar no seu trabalho, perfeito? Então, se você gasta meia hora para chegar no teu trabalho, você sai meia hora antes de casa, né? Como é que você escolhe a roupa que você vai colocar se você mora, por exemplo, em São Paulo hoje? Bom, a gente está perto do verão. Então, se eu tiver que sair, eu vou sair com uma pola ou uma camiseta. Se a gente estivesse em julho, a gente provavelmente colocaria um casaco. Por quê? Porque você sabe que a temperatura média, neste momento, é alta e a temperatura média em julho é baixa. A gente usa isso no nosso dia a dia com outras coisas, né? Se eu te perguntar, você faz exercício, né? Quanto tempo você se exercita por dia? Você não vai pegar o dado de ontem. Se foi domingo, então você não se exercita nada. Você vai pegar uma média dos últimos dias, né? Quantas horas você dorme por dia? Você não vai falar do dia que você dormiu até as 10 da manhã, porque era domingo, ou do dia que você teve insônia. Você vai falar da média, né? E se eu te pergunto, como é que eram as suas notas na escola, né? Quando você estava lá fazendo o primeiro grau? Você deve ter tirado uma nota 3, 4, 5. Você deve ter tirado um 10, né? Mas quando você... Eu te pergunto como eram as suas notas, você vai pensar numa média. Percebe? A gente, na vida, sempre pensa em média. E também funciona assim no mercado de ações. No mercado de ações, a gente coloca uma média ou duas médias móveis no gráfico e fica lendo o comportamento do preço com o passar do tempo, olhando o preço de fechamento. Então, se a gente está falando de gráfico diário... Aliás, vamos deixar claro aqui. A gente está falando de gráfico diário para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas poderia ser com qualquer tempo gráfico. Então, eu pego o último preço do dia e, a partir daí, eu defino quantos períodos tem minha média. Por exemplo, eu posso usar uma média de 17 períodos. Eu pego o preço do fechamento dos últimos 17 pregões, porque é o gráfico diário, divido por 17, eu tenho uma média móvel aritmética. Se eu quiser, eu coloco um fator K nessa fórmula e transformo ela em média exponencial. Isso é menos relevante. O que importa é que você consegue enxergar se o preço está distante ou longe da média. E aí, pessoal, fica mais fácil da gente saber a hora de comprar ou vender, porque a gente não quer comprar nada distante da média. A gente não quer vender nada distante da média. A gente quer comprar e vender perto da média e esperar a distorção e ver o preço se afastar dela. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai para Nova York, final do ano, passar o Réveillon, tá? Você tem que resolver se você vai colocar na sua mala casaco ou se você vai colocar na sua mala camiseta para ir para lá. Você só pode escolher entre uma ou outra coisa. Você vai escolher o quê? Provavelmente, se você der uma olhada na temperatura média de Nova York no final do ano, você vai perceber que lá congela no final do ano. Então, você vai levar casaco. Você não vai apostar na distorção da média. Você vai apostar na média. Eu te digo que minha nota no primeiro grau era bem na média, tá? Então, na minha escola, precisava seis para passar. A minha média é seis. Se você falar assim, poxa, quanto será que o André vai tirar na próxima prova? Tenho certeza que você não colocaria dez. E tenho certeza também que você não colocaria zero. Por quê? Porque você apostaria na média, não na distorção dela. Se você tem uma reunião com o seu chefe amanhã e leva meia hora para sair de casa, você vai sair quarenta minutos antes ou vinte minutos antes? Provavelmente quarenta. A reunião é com o seu chefe. Você sabe que a média é trinta. Você sai com quarenta porque você tem medo de dar algum contratempo no meio do caminho. Chegar, ter tempo de tomar um café, se ajeitar, ir ao banheiro e falar com o chefe. Mas você não vai sair com vinte. Por quê? Porque você vai apostar na média. E funciona assim também no mercado de ações. Quando o preço está perto da média e inicia o movimento, é onde saem as melhores operações. E, portanto, quando ele se distancia das médias, você já tem uma distorção criada e, a partir daí, fica muito difícil de pensar em operação. Esticado da média ou perto da média é um negócio subjetivo. E, para facilitar o entendimento, penso que no tempo gráfico principal do swing trade, esse esticado ou não depende de qual a distância que o preço está da média. Perfeito? E, para mim, qualquer distância maior do que 1% é esticado. Se for 2%, se for 10%, se for 15%. De qualquer forma, eu sei que o preço fez uma perna para cima e não voltou na média, se ele estiver nessa correção que ele fez a mais de 1% de distância da média. Então, agora, esticado ou próximo à média não é mais subjetivo. Tem um valor, 1%. Para os que gostam de fazer day trade, eu, claro, a gente agora está olhando um gráfico com time muito menor, um gráfico de 5 minutos, por exemplo, tá? Essa distância não pode ser maior do que 0,3%. Então, se o preço entra em tendência, sobe e recua até encontrar esse 0,3%, a gente pode dizer que o preço voltou nas médias. Se não recua até ali, o preço não voltou na média, portanto, ainda está distorcido, não dá para apostar nisso. Perfeito? Agora, de forma objetiva, eu consigo avaliar se o preço veio ou não na média, se está distorcido ou não, se eu estou levando camiseta para o frio de Nova York, se eu vou chegar atrasado ou não na minha reunião amanhã com o chefe, tudo isso observando a média, tá? Nesse vídeo, eu queria passar o conceito. No próximo vídeo, a gente vai operacionalizar isso e mostrar para vocês alguns exemplos de como. O uso da média móvel, aliás, como eu gosto de duas, aliada ao pivô de um tempo menor, como, por exemplo, do gráfico de 60, pode te dar um timing melhor para as operações. Perfeito? Então, no vídeo de amanhã, a gente complementa o que a gente falou aqui hoje. Quando os dois estiverem gravados, aqui em cima vai estar o card para você já ir direto para o vídeo seguinte. Fechado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido o conceito. Um abraço e até o próximo vídeo.